Ai que vontade, miserável de te ver Ai que saudade, miserável de te ver Ai que vontade, miserável de te ver Ai que saudade, miserável de te ver Ai que vontade, miserável de te ver Ai que vontade, miserável de te ver Ai que saudade, miserável de te ver Ai que vontade, miserável de te ver Ai que vontade, miserável de te ver Ai que saudade, miserável de te ver Ai que vontade, miserável de te ver Ai que vontade, miserável de te ver O que é isso?